O UDF, o moleque do caminho de fogo, tá ligado né? O barraco tá balançando com barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente Pode viver com a piranha, olha o barulho da cama RENK, 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 RENK O UDF RENK, 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 RENK O E.F. só lá vem cá Se você não quiser, já tô na frente Esquizo lança, pachorra da voz rosa Esquizo lança, pinta a voz de transa Esquizo lança, pachorra da voz rosa O E.F. o moleque no cabelinho de fogo O barraco tá balançando com barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só fica de quatro é catucada envolvente Pode viver com a piranha, olha o barulho da cama Reiki Acaba com o IDE, agora ela não aguenta Viu a mensagem do watch e quis arrumar problema Dó Re Mi Fa O IDF só lamenta Se você não quiser Mas eu vou na P&T O IDF só lamenta Se você não quiser Mas eu vou na P&T O IDF só lamenta Se você não quiser Mas eu vou na P&T Esquizo lança A chorrada vai jogar Esquizo lança E dá fim de transa Esquizo lança A chorrada vai jogar O IDF, o moleque no caminho de fogo O IDF O IDF O IDF É a funk do momento Bota pra bombar Ha 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 ha